Olá pessoal, estamos no meio da nossa jornada, desse tempo quaresmal, desses 40 dias. E aí, tem conseguido? Tem vivido muitas tentações? Às vezes a gente percebe que as tentações são maiores nesse tempo. E aí vem essa dúvida, será que no período quaresmal vivemos mais tentações? As tentações é um dilema desde o tempo de Adão e Eva. Desde o momento quando Adão e Eva pecaram, já vem esse dilema de como sermos tentados e por que somos tentados, e a intensidade da nossa tentação. Na verdade, deixa eu dizer para você, primeira coisa, não tenha medo da presença do inimigo, mas tenha medo de estar distante de Deus. Porque quando estamos distantes de Deus, é quando as tentações ficam maiores na nossa vida. Porque aí a gente não consegue suportar. Deus dá para cada um uma cruz, para seguir e perseguir. Só que às vezes é bem verdade que a gente pega outras no caminho, que o fardo vai ficando pesado e que não foi nosso Senhor que colocou em nós. Nós vamos assumindo coisas, nós vamos vivendo dia após dia sem refletir sobre as coisas, sem se preparar, acordar de manhã e relembrar os seus propósitos. Isso ajuda muito para que você não sinta que as tentações têm aumentado. Não. Se você parar neste tempo e fazer esta pausa, e sempre vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez, nós não vamos sentir que as tentações são maiores. É claro, vamos ser bem tentados, sim, porque nós fizemos propósitos. Quando nós fazemos propósitos humanos, nós já somos tentados a desistir, certo? E ainda mais quando nós fazemos propósitos espirituais. Quando nós somos tentados, neste momento, ele acontece para nós nos reconectarmos a Deus. ou melhor, ele nos torna mais fortes. Então, não tenha medo da tentação. Enfrente a tentação, fuja se for preciso, busque ajuda de um irmão na fé, que esteja maduro na fé, para superar as tentações. Porque será que elas estão tão maiores assim? Ou será que nós estamos nos colocando já em vitimismo? E a tentação é essa, de achar que nós não somos capazes, justamente porque queremos fugir. Fugir daquilo que é o propósito que nós fizemos. Então, convido você, novamente, a respirar. Respire fundo, recomece, não desista e persista, porque vale a pena. E a tentação não é maior do que o seu Senhor. Não é maior do que o seu propósito. Aguenta firme. E a tentação não é maior do que o seu Senhor.